Oiê, olha eu aqui de novo de cara lavada. Sabe por quê? Porque eu quero ensinar você a fazer uma maquiagem super fácil e que dá muito efeito, gente, que surte muito efeito. Que é uma linda make, ó, com a bocona vermelha, meu bem. Olha que maquiagem babado, não? Fica bonito, surte efeito. E esse cabelo também que é super fácil, um grande truque meu. Vem comigo que esse vídeo tá demais. Bom, gente, vamos começar a maquiagem. Então, porque afinal, estamos no período de quarentena e se você é daquelas que fala Ah, eu não sei me maquiar, eu não consigo me maquiar. É agora que você vai aprender a se maquiar, meu bem. Ó, comece sempre com o Prime, tá? Eu gosto de usar esse Prime, quem me conhece já sabe, esse Prime é muito bom. É da Premier, mas existem Primes super baratos aí no mercado, tipo da L'Oreal, que ele também é muito bom e surte um baita efeito. Ó, espalhe bem o Prime. Deixe o Prime secar. Eu vou prender o cabelo pra não atrapalhar, tá? Se você quiser colocar... Sim, eu prendo o cabelo com lápis mesmo. Gente, a ideia é uma maquiagem simples e fácil. Se você aí tá me assistindo e tá pensando Ah, eu não sei me maquiar, eu nunca consigo me maquiar. Meus amores, vamos lá. Porque é agora, no momento de isolamento, de quarentena, que a gente tem que testar as maquiagens que a gente tem em casa. Então aproveite aí, pegue, olha, uma câmera... Uma câmera não. Pegue, olha, um espelho com uma luz bacana, põe aí seus produtos na mesa, o que você tem, e põe pra jogo. Vamos aprender, sim, a usar a maquiagem a nosso favor. Porque tudo isso ajuda a aumentar a nossa autoestima, que é o que eu quero ajudar você a ficar com a sua estima cada vez mais em cima. Aliás, se você é novo ou nova no canal, já se inscreva. Aqui no canal nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. Sempre falando de uma moda inclusiva, de lifestyle, de beleza. Tudo que ajuda a mulher a se sentir cada vez mais segura. E, gente, já aproveita pra curtir esse vídeo, né? Ajuda as amigas curtindo o vídeo. Bom, gente, pra em passado, vamos para a base. Eu gosto sempre de misturar duas tonalidades de base. Eu usei essa, que é mais sequinha, da Rino D, e vou usar essa, que é mais oleosa, da MAC. Elas têm uma tonalidade um pouquinho diferente. Bom, aí pra espalhar a base, eu vou testar, olha, esse pincel da Dylos, que eu achei bárbaro, que de um lado é daquele jeito que eu gosto, e aqui desse outro lado tem a buchinha. Bora lá, ó. A gente espalha aqui. Ó, gente, agora eu vou pro corretivo. Eu sempre passo o corretivo aqui, embaixo da olheira, que eu tenho muita olheira. E aí, se eu tenho alguma imperfeição, tipo essa espinha, ó, eu cubro, obviamente, com o corretivo, certo? Aí, ó, o outro lado do pincel, que é a buchinha, você vem dando as batidinhas. Ah, essa buchinha é bárbara, viu, gente? Muito legal. Gente, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer uma marcação na bochecha com uma base um pouquinho mais escura. Essa aqui é da Chanel, mas, ó, pode ser qualquer outra base, tá? Você vê, hein, ó? Porque eu quero uma pele mais viçosa. Então, ao invés de passar muito blush, eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui com a base. Afinal, é agora, na quarentena, que a gente tem que fazer os testes, certo? Então, aproveita aí. Se você tem alguma coisa que você quer testar, uma base nova, agora é a hora. Eu tenho essa base pra quando eu quero ficar um pouquinho mais morena. Ó, ela dá essa pele bonita, né? Dá um efeito bacana. A gente dá uma penteadinha aqui na sobrancelha. E aí, ó, com esse quartetinho aqui de sombras, eu vou conseguir fazer minha sobrancelha e marcar o côncavo. Minha sobrancelha eu vou nesse mais clarinho, ó. Achei, aliás, super bacana. Nude, cada um tem o seu, que é verdade. Cada um tem sua tonalidade de nude, gente. Isso é muito verdade. Com esse outro pincelzinho aqui, ó, de sombra mesmo, de esfumar, eu vou pegar essa sombra marrom mais escura e vou, ó, esfumar aqui em cima do olho. Que é pra fazer aquela abertura, marcando o côncavo. Essa sombra é um marrom quase preto, vocês estão vendo, né? Ó, gente, o legal é tentar subindo, tá? Com esse pincelzinho amassadinho, que é o mesmo que eu usei na sobrancelha, ó, vou lá, pego um pouquinho da mesma sombra, porque esse é marrom mais fechado, e venho aqui embaixo, ó, do olho, marcando uma linha. Logo abaixo dos cílios. E aqui no final a gente sobe. Olha como abre o olhar, gente, é tudo de bom isso. E repare que essa mesma técnica, de marcar o côncavo em cima, pegar a mesma sombra, passar embaixo, dá pra você fazer com qualquer cor de sombra, entendeu? Tá bonito! Gente, vamos pro rímel. Ó, rímel é aquela história, rímel nunca é demais, pode passar rímel à vontade, eu pego sempre aqui, ó, da raiz, e subo. Aí com o pincel sujo eu venho e dou uma pinceladinha aqui embaixo. Olha horrível como é tudo na vida de uma mulher. Gente, agora, ó, só um pouquinho de blush aqui pra dar aquela alegria. Atenção, quando você passa batom vermelho, tente a ficar mais pálido mesmo, por isso que eu tô caprichando um pouquinho hoje no blush, tá? Ó, pincel sujo, eu venho aqui na lateral do nariz, pouquinho de iluminador, que iluminador é vida, gente, ó, iluminador. Só aqui, aqui, pouquinho aqui em cima da maçã, no rosto. E aí vamos para o batom, gente, que é o grande ápice da nossa maquiagem. É o seguinte, ó, o que você vai precisar pra fazer uma boca perfeita? O seu batom, esse meu aqui eu amo, que é da MAC, é o Ruby Roo da MAC, olha só. E aí um lápis de boca vermelho. Esse aqui que eu tô usando, gente, ele é super baratinho, é da Panvel. Olha só, eu comprei numa farmácia. E o que que eu faço? Primeiro, ó, a boca não pode estar muito seca, porque esse batom é seco. Então você dá aquela hidratada, se precisar, passa um pouquinho de manteiga de cacau e aí você passa normal, ó. Sem medo. Passe normal, porque depois é com o lápis que a gente vai corrigir as bordinhas. Cada cantinho, você passa direitinho, ó, aqui nos cantinhos e aqui em cima você tenta seguir o contorno do desenho da sua boca. Mas, ó, não tá perfeito ainda. Como que a gente vai conseguir a perfeição? Com o nosso super lápis vermelho. Que é agora que tá o segredo. Você vem, olha só, contornando toda a sua boca e preenchendo com o lápis vermelho. Parte de baixo tá ok, olha. E, gente, nesse momento é segurança. Tem que ter segurança, tá? Agora nós vamos pra parte de cima, que é o mais delicado, porque tem mulheres que tem boca coraçãozinho, tem mulheres que a boca já é mais reta. O legal é que dá pra você fazer o desenho que você quiser. Tomando cuidado. Dá pra aumentar um pouquinho a boca? Sim. Mas tome cuidado pra não ficar muito esquisita, tá? Um tiro no pé. E o legal do lápis é porque ele não deixa o batom ramificar. Então ele vai ficar por mais tempo bonito na sua boca. E aí, gente, o que me diz? O que vocês acharam dessa boca vermelha maravilhosa? Tá perfeitinha, né, ó? É o lápis, o grande segredo. Mas aí, o meu cabelo, o que eu vou fazer? Como eu sempre enrolo, hoje eu vou fazer um cabelo liso pra vocês. Meu cabelo já é liso. Eu só vou passar uma chapinha pra dar uma organizada nos fios. Tô dando, ó, uma penteada. Que a gente vai fazer esse cabelo hollywoodiano. Liso dividido ao meio. Chapinha quente. Vamos lá dar uma alisada nessa juba. Mexa por mexa. Eu gosto dessa chapinha mais larga. Ó, pra não queimar a mão, passou a chapinha, segura com o peixe. Eu quero aquele cabelo super liso hoje. Que é o contexto, a referência da minha make. Bom, aí vamos para o outro lado também. Sempre, ó, passando aqui pra os fios ficarem bem próximos um do outro. Gente, esse é um cabelo que funciona até pra casamento, tá? É um cabelo muito bacana. Que quando você tá sem criatividade, ele é ótimo. E até se você tá num casamento no interior, não tem ninguém pra fazer seu cabelo, você leva uma chapinha, ó, alisa todos os fios e se liga na dica que eu vou dar daqui a pouco. Ó. Bom, vamos lá. Cabelo, ó, super liso, como vocês raramente me veem de cabelo assim, super liso. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Dividir no meio o cabelo. Deixa eu fazer a linha aqui retinha. Procure fazer a linha bem reta, que quanto mais retinho essa linha tiver, mais bonito fica. e aí, a gente vai pegar, olha, na altura da orelha e jogar, deixar essa parte pra frente e jogar o restante pra trás. Certo? Certo? Dividimos assim o cabelo. A parte de trás, ó, a gente vai com muito cuidado enrolar e pôr pra cima, só pra você conseguir amarrar atrás. Ó. Prende aqui atrás com alguma coisa rapidinho, que é só pra você conseguir prender esse seu cabelo. Você vai precisar de uma liguinha, tá? Ó. Uma liguinha dessas de criança. Eu coloquei duas porque meu cabelo é grosso. E aí, você vai pegar aqui e pegar aqui e, ó, eu cubro a minha orelha porque eu não gosto que a minha orelha fique aparecendo. Se você quiser fazer em cima da orelha, tudo bem. Eu gosto de sempre cobrir a orelha. deixou o rabinho aqui preso. E aí soltamos, ó. Certo? E aí dá esse super efeito. É lindo esse cabelo, gente. Eu acho chiquereimo e fica super bacana. Claro que aí temos acessórios, né? Eu vou, ó, colocar um brinquinho e um colar. É... Eu tô com uma camisa jeans. Eu vou botar todos os botões porque eu quero fazer esta linha. E aí eu vou pôr o colar sobre a camisa jeans. Olha que efeito legal, gente! Fala sério, que maquiagem poderosa, meu bem. Você chega assim, ó, arrasando em qualquer lugar. E vem cá, uma maquiagem fácil, viu? Lembre-se de deixar aqui o comentário pra mim o que vocês acharam dessa dica de make, cabelo, beleza, autoestima. É sempre um prazer gravar esses vídeos pra vocês. Olha, um beijo enorme no coração e até o próximo vídeo, viu? Compartilhe esse vídeo com as amigas, gente! Ajuda aqui! Bora bater os 50 mil inscritos o quanto antes!